O tradicionalismo vai tomar conta de Novo Hamburgo no dia 20 de setembro, quando acontece o desfile Farroupilha. Neste ano, muitas atrações prometem animar e encantar o público presente. Nós este ano temos mais ou menos mil crianças já participando. Isso é uma felicidade, porque a gente sabe que essas crianças estão formando o seu amor pelo Rio Grande e também valorizando a tradição e o folclore gaúcho. Inicia o desfile às 9 horas, que vai ser escolas e entidades. Primeiro a Brigada Militar, depois o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, daí vem todos os piochados, os pequenos. E depois já inicia outras entidades e as escolas. Nós teremos 26 escolas participando, mais ou menos, a metade do que foi no 7 de setembro. Mas é um número bem elevado também, a gente ficou bem contente com isso. E depois então vem os cavalarianos e por último os carreteiros, que é uma novidade este ano. O último carreteiro irá levar a chama até a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, onde ela será extinguida em até 18 horas. Novo Hamburgo é uma das maiores cidades aqui da região metropolitana. Então ela tem uma característica de cidade grande, mas tem uma grande característica também de cidade interiorana. Nós temos um distrito, hoje não é mais distrito, é o bairro Lomba Grande, que é uma cidade campeira, quase uma cidade. Ela não proclama independência, mas é do nosso lado, é o bairro Lomba Grande. Mas ali nós temos, além da agricultura, verdadeiras fazendas, tem criação de animais, cavalo, boa, enfim. Então aqui em Novo Hamburgo realmente é muito forte a tradição gaúcha. Nós temos aqui 12 CTGs, o que é considerado um número muito alto para a nossa população. A participação de cavalos no evento é uma dúvida frequente da comunidade, devido à doença do mormo. Mas as notícias são positivas. O desfile em Novo Hamburgo será cobrado rigorosamente a carteirinha de saúde dos animais. Haverá um brete, vamos chamar assim, nós vamos fechar um quarteirão, onde haverá um brete com técnicos determinários da Secretaria Estadual Animal. Ali será feita toda a fiscalização da carteira. A carteirinha é uma espécie de identidade do animal. Ela tem que ser feita uma resenha, identifica individualmente. Depois serão marcados aqueles animais. Então sim, eles estarão credenciados a seguir a frente adiante para o desfile. O desfile Farroupilha começa às 9 horas na Avenida Pedro Adams Filho, independente da situação climática.